Os teus ponteiros andam devagar E me ensino a não ter pressa a esperar E falando em esperar, eu espero você no dia 28 de novembro, a partir das 15 horas, nos Arcos da Lapra, no evento Rio em Comunhão, um evento maravilhoso, preparado pela Arquidiocese, por nós, pra você. Vai ser uma tarde, uma noite linda demais, com tantas surpresas, e eu espero você lá junto com a gente. Muitos artistas reunidos, enfim, vai ser uma bênção. Beijo, te espero.